O Portal Saúde está de volta e o nosso tema de hoje é o coaching. Então, Ronald, como que a nossa saúde pode interferir em todas as outras áreas da nossa vida? Então, Fernanda e telespectadores, nós temos uma ferramenta no coaching, que diga-se de passagem, é a primeira ferramenta que nós entregamos durante a nossa formação, que se chama Roda do Equilíbrio da Vida. Essa Roda do Equilíbrio da Vida é composta de quatro quadrantes e de doze fatias de pizza, cada uma ligada a uma área do desenvolvimento humano. Uma delas, obviamente, não podia ser diferente, é saúde e disposição. Nós costumamos dizer para os nossos alunos que quando você escolhe uma fatia daquela pizza, você, para trabalhar, obviamente, em sessões de coaching, nós temos o que a gente chama de efeito alavanca. O que é o efeito alavanca? Se você tentar empurrar uma pedra de dez toneladas com a força do seu corpo, você não vai conseguir. Agora, se você, provavelmente, pegar uma madeira, alguma coisa que você coloque em conta, você vai conseguir fazer ela descer ladeira abaixo. Então, eu diria o seguinte, as pessoas que nos assistem, eu acredito que sabem isso melhor que eu, né? Mente sã, corpo sã e vice-versa. Influencia em todas as áreas da nossa vida. Sim. Hoje, mais do que nunca. E o coaching trabalha de forma muito efetiva isso. Por que o conceito de roda do equilíbrio da vida? Porque esse exercício que nós fazemos em sala de aula é muito interessante, porque, por exemplo, se você coloca uma roda um pouco torta ou um pouco desgastada no seu carro, ele não vai andar direito. E o conceito de roda no coaching, ele é muito importante. Aliás, ele é importante para o ser humano. Se nós notarmos, por exemplo, o sol tem um formato redondo ou de roda, a lua também, a terra, apesar de ser achatada, também tem um formato de roda. Então, a roda, ela é utilizada em várias ferramentas do coaching. E o que acontece com as pessoas quando nós aplicamos essa ferramenta? Elas se deparam com uma realidade que muitas vezes não é uma realidade boa de se enxergar. Porque a roda delas está completamente alterada, completamente torta. E aí a pessoa se depara com aquilo e diz, e agora? Por onde eu começo? Ela escolhe uma daquelas fatias e nós começamos a trabalhar. A questão da saúde, ela é fundamental, porque eu costumo, inclusive, tem uma outra ferramenta, não chega a ser uma ferramenta, é um modelo que nós temos em sala de aula, que eu instigo, que eu provoco os meus alunos a criarem, que é a fórmula da felicidade. Que você cria uma palavra que tenha sentido para você e que você desdobre cada letra daquela palavra em outras palavras que no final vão dar um significado do que significa a felicidade para você. Na minha, por exemplo, a saúde está lá. A saúde está lá. Por quê? Porque sem saúde nós não fazemos nada, absolutamente nada. Então, como eu falei no bloco anterior, nós trabalhamos a questão emocional e nós também trabalhamos a questão física. Tudo depende da demanda que o cliente, que o coach nos traz. É realmente, como a gente já falou também, entender que tudo é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. Hoje em dia, na verdade, nós, os seres humanos, a gente tem uma luta diária e constante para esse equilíbrio. Eu mesmo, como uma pessoa que orienta, que instrui, eu digo para as pessoas, aquele que mais aprende é quem ensina. Agora, eu também sou ser humano e a gente está diariamente lutando e buscando esse equilíbrio, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Sim. E de que maneira o processo de mudança pode interferir no organismo? Nossa, essa pergunta é forte. Totalmente, porque o que acontece? Quando nós trabalhamos nas sessões de coaching, a mudança, a eliminação das crenças limitantes e a criação de novas crenças, que nós chamamos de crenças potencializadoras, a pessoa, ela sofre uma mudança radical. Nós temos N exemplos, N cases de sucesso na sociedade gaúcha, de pessoas que mudaram da água para o vinho e tiveram uma reação muito positiva a nível mental e a nível físico. Sim. Porque existe um condicionamento associado. Quer dizer, você é aquilo que você cria. Se você cria crenças potencializadoras, que você efetivamente é uma pessoa que acredita que você é uma pessoa de sucesso, que você pode fazer e executar aquilo que você deseja, que você pode emagrecer, que você pode ter uma saúde perfeita, é isso que você vai buscar. E isso afeta diretamente em todas as áreas da nossa vida. E ele pode interferir também no auxiliar, no caso, no tratamento de doenças? Sim, com certeza. Tem que ficar claro aqui, especificamente em relação ao coaching, que o coach, o profissional coach, ele trabalha do momento presente para o futuro. Ele não trabalha, por exemplo, com patologias ligadas ao passado. Isso não quer dizer que o cliente que senta na nossa frente, ele não pode falar sobre coisas do passado. Não é isso. Pelo contrário, nós precisamos entender o contexto de vida daquele cliente para poder direcionar do presente o futuro dele. Agora, o que acontece? Se ele tem algum tipo de patologia, nós encaminhamos para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que ele trate esse tipo de coisa. Que exemplos seriam esses? Por exemplo, traumas de infância ligadas a problemas de família com pai, com mãe, questões de drogas, questões de alcoolismo, esse tipo de coisa. Mas o coach, ele não é, eu falo e reforço isso em sala de aula, ele não é um profissional habilitado para tratar de patologias ligadas a esses fatores que eu citei. Sim. Ele é uma pessoa formada para trabalhar com técnicas e ferramentas do presente para o futuro. Uhum. Isso pode acontecer de forma concomitante? Pode. Ou seja, se eu sou um coach e eu estou trabalhando com um coachee e eu vejo que ele tem essas limitações, eu posso recomendar que ele procure um profissional dessa área e continuar fazendo o processo de coach. Sim. Então, nós estamos trabalhando os dois fatores, mas eu não posso, sozinho, não tendo uma formação específica na área, por exemplo, de psicologia ou psiquiatria, tratar uma pessoa dessa forma. Sim. E como que está hoje, então, o mercado de coaching na área de saúde aqui no Rio Grande do Sul? Olha, na verdade, nós temos aí um vasto campo no Rio Grande do Sul a ser explorado. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós temos ainda tudo por fazer em termos de coaching no Rio Grande do Sul. Essa minha presença aqui na região noroeste do estado, que está sendo extremamente produtiva, está demonstrando isso. Nós temos uma falta de conhecimento muito grande ainda sobre a área de coaching, o que é, para que serve, quais os benefícios que podem ser trazidos. E na área da saúde não é diferente. Nós temos muito poucos profissionais formados na área da saúde. É um campo muito fértil. É claro que a pessoa tem que se dispor a praticar a metodologia do coaching, que diga-se de passagem, que eu não falei aqui ainda, gostaria de falar, que nós trabalhamos com foco mais ação igual a resultado. As pessoas me perguntam, mas Ronald, uma metodologia tão simples como essa funciona? Funciona. Funciona e funciona muito bem. Eu tenho uma frase que eu gosto que diz que o simples é o auge da sofisticação. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, eu dou um exemplo, desculpa a fala, quando falta papel higiênico na nossa casa. É dizer, é um desespero quando falta papel higiênico e é uma coisa muito simples. É uma coisa super simples e funciona muito bem. Não é verdade? Então, o coaching, ele trabalha com foco mais ação igual a resultado. Qual a importância do foco, por exemplo? Eu já retorno na sua pergunta. Qual a importância do foco, por exemplo? Hoje, se eu perguntar para o nosso telespectador, para ele escrever em questão de minutos, dez objetivos que ele tem na vida, com certeza ele vai fazer isso rapidamente. Agora, se eu perguntar para você, qual que você vai escolher para executar primeiro? Com certeza a pessoa vai dizer para mim assim, olha, eu preciso pensar um pouco mais. Eu preciso refletir, porque as nossas vontades enquanto seres humanos, elas são ilimitadas. Sim. Porém, os nossos recursos são limitados. Quando eu digo recursos, eu estou falando recursos de tempo, recursos de dinheiro, etc. Então, o que acontece? A pessoa vai ter que priorizar um objetivo e ela vai ter que dar foco naquele objetivo. Sim. E nós estamos vivendo na era das pessoas sem foco. Hoje, as pessoas realizam muito pouco objetivos das suas vidas por falta de foco. Segundo item, ação. Eu falei, se não me engano, no primeiro bloco aqui da nossa entrevista, que as pessoas, elas não querem sair da sua zona de conforto. Sim. Por quê? Porque sair da sua zona de conforto dói. Sair da sua zona de conforto dá trabalho. Sair da sua zona de conforto tem que fazer eu pensar. E tem muita gente que, infelizmente, não gosta de pensar. Então, tudo isso faz com que o foco mais ação nos leve a resultados extraordinários. Então, para você que nos assiste, para você, Fernando, eu deixo um grande recado. O coaching é uma profissão ainda nova no Brasil. Ele tem em torno de 20 anos apenas. Imagina, uma área do conhecimento que tem 20 anos apenas, ela tem muito o que crescer. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nem se fala. Tem muita coisa a ser feita. É uma área extremamente bem remunerada. Para nós termos ideia do que eu estou falando. Hoje, uma sessão de coaching para um coaching inicial, de uma hora, é em torno de 100 reais. Você pode cobrar 100 reais. Eu falei aqui no primeiro bloco que um processo de coaching inteiro, ele varia de 10 a 20 sessões. Então, nós estamos falando que um processo de coaching, a pessoa pode ganhar de mil a dois mil reais. Um processo. Um cliente apenas. Sim. É uma profissão extremamente apaixonante. Por quê? Porque você ajuda pessoas a se encontrarem. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais você aprende. E, além de tudo isso, é uma profissão extremamente bem remunerada. E aí, nós temos até, no ano que vem, então, duas datas de formação aqui na região. Duas datas de formação. Com muito prazer, com muita honra, estamos iniciando em Ijuí, inicialmente, dia 4 e 5 de março. Vai ser na ACI de Ijuí. Estaremos aqui, eu e a minha equipe, trazendo para você o que existe de melhor em termos de coaching no mundo. Não é nem no Brasil, porque nós fomos beber das melhores fontes no mundo para trazer o melhor do conhecimento do coaching para o nosso estado. E também vamos ter uma turma aqui em Cruz Alta, no meio do ano de 2017, se eu não me engano, 17 e 18 de junho. Nós temos aqui, em Cruz Alta e região, dois representantes, o Vitor e a Kellen, que podem ser contatados através da TV. Que os telespectadores podem ligar para vocês e buscar esses contatos. E nós vamos ter muito orgulho de encontrá-lo em sala de aula. Como eu disse no início, são 126 horas. Se a gente, às vezes, aprende através de uma entrevista de 30 minutos, imagino que a gente não pode passar em termos de conhecimento em 126 horas. Porque, na verdade, tem muito mais assunto ainda, né? Muito mais assunto, né? Como nós falávamos nos bastidores, teríamos assuntos aqui para ficar gravando 24 horas. Exatamente. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Portal Saúde, onde hoje recebemos o Master Coach Ronald Pantin Filho, que falou, então, sobre o coach. Eu vou aproveitar e vou passar o telefone da Kellen, que é o 991717336, e do Vitor, que é o 991280554. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, tiver interesse em conversar com eles, né? Pode entrar em contato. Ronald, então, a gente agradece a tua presença aqui no nosso programa, e sempre que quiser falar com os nossos telespectadores, trazer mais informações, estamos de portas abertas. Fernando, eu quero te agradecer, quero agradecer a direção da TV Cruz Altense, quero agradecer os meus parceiros aqui na região, a Kellen, o Vitor, a Nerilene, que também é do Método FAR. E agradecer principalmente você, telespectador, que nos deu a honra da sua audiência, e dizer que para mim é uma satisfação poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês. E espero retornar em breve aí, quando nós tivermos as nossas formações aqui na região noroeste do Estado, e poder aqui estar com vocês novamente. Muito obrigado, um fraterno abraço. Com certeza será sempre bem-vindo. Agradecemos também a você que nos acompanha, e caso não tenha visto toda a nossa entrevista, fique tranquilo, que logo mais tem uma reprise desta edição do nosso programa. Acompanhe também a nossa fanpage, TV Cruz Altense, a TV que representa a Cruz Alta. Acompanhe também a nossa Macht. E aí 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 Obrigado.